Eu considero isso como se fosse um filhinho meu também, não só das tartarugas, mas também meus filhos. As tartaruginhas são minhas filhas também, eu gosto muito delas, amo essas tartarugas, por isso que eu cuido delas. Muitas vezes, trabalhar clandestino é o que o pessoal acha melhor, porque dar mais dinheiro, além de dar mais dinheiro, as coisas ficam mais fáceis para fazer. Legenda por Sônia Ruberti